Ah, não! Qual é o problema, Peppa? Meu pneu ficou murcho! Isso é só um furinho. E eu sou especialista em consertar furos. Primeiro, a gente retira o pneu. Depois, a gente retira a borracha do pneu. Você vai ver, Peppa! Depois, precisamos de um balde com água. Pode fazer bem rápido, papai! Eu não vou demorar, Peppa. Enquanto espera, pode fazer de conta que anda de bicicleta. Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta. Hum, está bem. Eu imaginei uma bicicleta muito bonita. Estou andando de bicicleta. Lá, 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 lá. Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando, Suzy. Cadê a sua bicicleta? Está aqui. É uma bicicleta de faz de conta. Ela tem rodas cintilantes e é pintada da cor do arco-íris. Uau! Eu queria ter uma bicicleta de faz de conta. Você pode. E ela pode ser do jeito que quiser. Está bem. Minha bicicleta de faz de conta é rosa e felpuda. Uau! Aí está a Denicão. Olá! Olá, Deni! Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não. Não tem problema. Podemos usar uma bola de faz de conta. Pega, Deni! Eu vou dar um chute bem forte. Brum! Oh! Olá, pessoal. É a Rebeca Coelha. Olá, Rebeca. Estamos brincando com uma bola de faz de conta. Até o Deni chutar lá pra longe. Ah! Eu conheço um jogo de faz de conta. Tem que adivinhar o que eu sou. Você é uma coelha. Não. Estou fazendo de conta que sou outra coisa. Você é uma gata? Não. Você é uma elefanta fofinha? Não. Um foguete espacial? Não. Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunte se eu sou grande. Você é grande? Não. Eu vou dar uma dica. Eu sou um vegetal. Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura. Você é uma cenoura? Sim! Viva! Está um lindo dia de sol e a feira chegou à cidade. Maçãs! Compre maçãs! Maçãs aqui comigo! Queijo! Queijo fedorento! Peixes, peixes fresquinhos! Cada barraca da feira vende uma coisa. Maçãs, queijos, peixes... A barraca do Sr. Raposo vende de tudo. Violinos, creme de ovos, motor de foguete. Peppa e sua família vieram à feira para fazer suas compras. Maçãs fresquinhas! Podemos comprar maçãs, por favor? De que tipo vocês querem? Grande ou pequena? Vermelha ou verde? Nós queremos as maçãs que sejam saborosas. Por que não prova uma? Hum, deliciosa! Uma caixa de maçãs deliciosas, por favor. Obrigada, moço! Queijo! Queijo! Yum, yum! George adora queijo! Eu tenho um queijo bastante fedorento aqui. Talvez o Papai Pig deva dar uma cheiradinha. O cheiro do queijo era tão forte que derrubou o Papai Pig. Puxa, isso aí é o que eu chamo de queijo forte. Bom, não é mesmo? Hum, yum, yum! George gosta de queijo fedorento. Queremos comprar um, por favor. Mas é claro! Obrigada, moça! Peixes, peixes fresquinhos! Podemos comprar peixe, por favor? Vamos lá! Eu tenho truta, doc, cavalinho ou lulo que vão querer. Todos estão bonitos. Que tal, então, eu colocar um peixe de cada? Poderá fazer uma bela torta de peixe. Torta de peixe? Yum, yum! Aqui está! Muitíssimo obrigada. Peixes, maçãs, queijo... Esta é a barraca do Sr. Raposo. Bananas, furadeiras e bolsas! Eu vendo de tudo mesmo. O que deseja? Nada, obrigado. Já compramos tudo o que precisamos. Maçãs, queijo e peixe. Não se preocupe. Eu sou o Super Pedro. Ai! Oh, puxa! O que aconteceu? Tidás caiu em cima do nariz do Pedro. Meu nariz está doendo. Pobre Pedro. Eu vou chamar o médico. Doutor Urso Pardo falando. Pancada no nariz, é isso? Eu já estou indo. Olá, cadê o paciente? Aqui. Meu nariz está doendo. Entendo. Diga A. A. Você precisa de um curativo? Pronto. Com isso vai se sentir melhor. Viva! Os meus óculos não estão funcionando. Os óculos do Pedro estão cheios de lama. Oh, doutor Urso Pardo, pode consertar os óculos do Pedro? Não, não posso. Precisa de um oftalmologista para isso. O oftalmologista é o médico que entende de óculos. O meu pai é oftalmologista. Alô, doutor Pony falando. Um par de óculos que não funciona, é isso mesmo? Eu já estou indo. Olá, papai. Olá, filho. Me diga o que está acontecendo. Os meus óculos não estão funcionando. Consegue ler esta placa? Não, os meus óculos não estão funcionando. Acho que esses óculos precisam de uma boa limpeza. Veja se melhorou. Sim. Obrigado, papai. O doutor Pony consertou os óculos do Pedro. Legal! Obrigada, doutores. Tudo está de volta ao normal. Mas Shiddles também precisa de ajuda. Olha só. Suas patinhas estão balançando no ar. Parece que está virado ao contrário. Os doutores podem ajudar uma tartaruga em apuros? Não, infelizmente nós não cuidamos de animais. Ou chame um veterinário. Veterinário é um médico de animais. Os médicos agora recomendam comer sete por dia. Ah, sete por dia para você viver mais. Vem mais. Certo. Vamos todos dar ao Super Batata uma bela salva de palmas por ter vindo nos visitar hoje. Obrigado, obrigado. E lembrem-se, crianças, comam frutas e vegetais. Super Batata deixou nossa escolinha. Oh, puxa. Eu perdi essa? Sim. Ele foi incrível. Bem, foi uma maravilha vê-los hoje. Mas eu preciso ir embora também. Tchau. Venham, crianças. Vamos dar adeus para o Sr. Batata. Ah, puxa. O carro do Sr. Batata não quer pegar. Eu não consigo sair. O Sr. Batata está preso. Socorro, me tirem daqui. O que nós vamos fazer? Socorro, socorro. Chamar o Super Batata. Me tirem daqui. Eu acho que ele deve estar muito ocupado para vir. Sério? Sério. Eu não acho que vai funcionar desta vez. Não, madame Gazela. Só precisa chamar com a gente. Está bem. Socorro, Super Batata! Viu? Eu disse. Não funcionou. O que é aquilo lá no céu? É um pássaro. É um avião? Não. É uma batata. Pelo poder dos vegetais. Eu estou aqui. Viva! Super Batata chegou para o resgate. Usando minha supervisão vegetal, eu posso ver que o meu amigo aqui está em apuros. Sim. Você tem que tirá-lo daí agora. Eu vou usar a minha força frutal para retirar essa tampa e todo o mal. Uau! Super Batata salvou o Sr. Batata. Viva! E lembrem-se, crianças, quando o problema é chamar... Coma as frutas, frutas e vegetais! Frutas e vegetais são demais. Cinco por dia para você viver mais. Sete! Sete por dia para você viver mais. Uau! Seu chão é o grande escorregador, madame Gazela. Isso era para ser assim mesmo? Não. A casa só está muito velha. Tudo nessa casa está meio tortinho, não é mesmo, gente? Pois é. Tudo está inclinado agora, mas as coisas nem sempre foram assim. Quando sua casa começou a inclinar, madame Gazela? Ou eu não sei. Já faz tanto tempo e agora tem rachaduras em toda parte. Eu acho que sua casa precisa de um reparo. Não posso apenas dar uma disfarçada e pintar. Foi isso que meu construtor disse. Ah, como está a parede do lado de fora? Ah, o que é isso? Oh, essa é a minha pequena árvore de Natal. Ela não é pequena. Ela é grande. Ela foi de um Natal de muito tempo atrás. Ela era uma arvorezinha bebê com uma fada no topo. Depois do Natal, eu não tive coragem de jogá-la fora. Então, eu decidi plantá-la no jardim. Sua árvore bebê acabou crescendo tanto que agora está empurrando a sua casa. É por isso que sua casa está tortinha, madame Gazela. Oh, céus. E o que podemos fazer a respeito? Eu vou ligar para o Sr. Touro. Alô? Sr. Touro, nós temos uma grande árvore que precisa de uma avaliação. Eu já estou indo. Então, onde está essa tal árvore? Aqui está ela. Puxa, que árvore grande e bonita é a sua, madame Gazela. Raízes fortes. Sim, mas elas estão empurrando a casa. Ah, sim. Vamos cortá-la, então. Oh, céus. Minha pobre árvore. Para! Eu vi algo se mexendo na árvore. Acho que pode ser um pequeno animal. Por que não canta para passar o tempo? Está bem. Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia. Todo vapor, todo vapor, nesse trem eu vou. Já cantei uma canção. Agora nós já estamos chegando? Oh, oh. Ainda temos um longo caminho, Peppa. Nós só vamos chegar lá quando for amanhã de manhã. Mas como vai ser na hora de dormir? Onde vamos dormir? Aqui mesmo. Mas isso aqui não é um quarto, papai. Veja isso. Camas mágicas. E aqui é onde escovamos os dentes. Um banheiro mágico. Tem uma pequena pia com duas torneiras. E não é só isso. Uma privada mágica. Esse botão aqui para que serve? O papai descobriu um chuveiro mágico. Olá? Passaportes, por favor. É claro. Ah, você é o Sr. Pig? Oh, Sr. Pig. Deve ter vindo para testar o nosso concreto. Ah, sim. Você me conhece? Oh, seu trabalho com concreto é famoso em nosso país. Ah, mas eu atrapalhei o Sr. Boa noite. Ah, boa noite. Está na hora de dormir. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, meus pequeninos. Boa noite. Peppa e George estão bem confortáveis em suas caminhas no trem. Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia. Todo vapor, todo vapor, para, para, para. Tchutu! Amanheceu e está na hora do café da manhã no trem. Bom dia. Dona Coelha, não deveria estar pilotando o trem? Está tudo bem. O trem corre em trilhos, não pode se perder. Gostaria de café ou suco de laranja? Aceita os dois, por favor. Não, café ou suco de laranja. Não pode ter os dois. Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino. Uau! Você quer passear? Sim, por favor. Tudo bem. Entrem. Uau! São todas as cores do arco-íris. Isso é um coral. Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas. Uau! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros. Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes. E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro. Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa. Nós podemos olhar, mas não podemos tocar. Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo o coral todo teria acabado. Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui. Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços. Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos. Olhem só! Uma grande estrela do mar azul. E tem uma vermelha pequenininha. E uma cheia de pontas verde. O que é isso? É uma tartaruga. Olá, senhora tartaruga. Como a senhora está hoje? Você viu como sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa? Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe! Você está certa, Peppa. É exatamente como a do aquário de peixe. Menos quanto ao baú do tesouro, é claro. O que você viu, George? Isso parece um baú. E ele está cheio de moedas de ouro. Uau! George encontrou um baú de tesouro. Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe. Como? Desse jeito? Cuidado! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa. O que é isso? Isso é um bumerangue, papai. Ah, sim. Você tem que lançar forte e então ele volta para você. Permita-lhe mostrar, Sr. Pig. O senhor está pronto? Um, dois, três... Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças. O bumerangue tem que estar em algum lugar. Eu acho que a gente pode ter encontrado ele. Olá. Esse é o Sr. Wallaby. Ele é o vizinho próximo. Ah, oi, Sr. Wallaby. Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue. Ah, eu sinto muito por sua janela. Não há com o que se preocupar, amigo. O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom. Não deixe que isso aconteça de novo. Obrigado. Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte. O quê? Assim? Isso mesmo, papai. Está voltando. Aí vem ele. Aí vem ele. Pega, Sr. Pig. Ah, eu perdi. Oh, não. O bumerangue quebrou outra janela. Bom, eu acho que nós devemos ir. Enquanto ainda tem alguma janela sobrando. Ei, não. Não podem ir até que eu tenha tentado. Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado. Obrigado, Sr. Wallaby. Não há de quê, amigos. É para isso que servem os vizinhos. Agora, o truque é... Você precisa lançar o bumerangue mais vertical. Bem assim. É um bom... É um bom... É um bom lançamento. Parrem ele. Está bom. Está aparecendo. Ah, não. Pega ele. Minha nossa. O bumerangue quebrou outra janela. Maria tinha um carneirinho. Ah, sim. Maria tinha um carneirinho. Carneirinho, carneirinho. Maria tinha um carneirinho. Branco como a neve. Onde a Maria vai? Maria vai. Maria vai. Onde a Maria vai? O carneirinho vai também. Eu gosto dessa cantiga porque tem um carneiro nela. Foi maravilhoso, Peppa. Obrigada. Quem tem mais uma cantiga de roda preferida? Eu gosto de A Pastorinha. E você sabe cantar A Pastorinha? Sei. E se canta assim. A pastora perdeu suas ovelhinhas E não consegue achá-las Eu não gosto dessa cantiga. É sobre ovelhas que se perdem. É triste. Puxa vida. Sim. Alguém conhece uma cantiga de roda que não seja sobre ovelhas? Eu? Eu? Sim, Pedro. Mé, mé, ovelha negra. Ah, desculpe. Eu sei uma sobre um gato. Ah, maravilha, Candy. Pode cantar para nós? Ei, titu, titu, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cãozinho riu muito ao ver tal coisa E os taleres fugiram da espuma Pratos fugindo com colheres e vaca saltando sobre luas Que maluquice! Quem é o próximo? Eu conheço uma cantiga sobre um rato Muito bem, Fred. Hickory dickory dock No relógio o ratinho subiu Uma hora bateu E ele desceu Hickory dickory dock Essa cantiga faz muito mais sentido Ratos gostam de subirem coisas Madame Gazela Madame Gazela, eu conheço uma cantiga que fala sobre números Excelente, Wendy. Por favor, cante para a turma Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixinho bem bonitinho Seis, sete, oito, nove, dez Devolvi ao rio outra vez Por que você devolveu? Por que o peixinho me mordeu? Qual dedo você machucou? Esse dedo que vermelho ficou Dinossauro Muito bem, George Vamos pegar esse dinossauro Pra cá, George Não, desse lado não Pra trás Pra frente Desce Viva! Nós pegamos o dinossauro O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarra Tentem de novo Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarra Que sorte a de vocês E podem levar pra casa Ah Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras Onde seus sonhos de escavação se realizam Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação Porque podemos dirigir Orei! É o Sr. Touro Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada Escava... Escavadeira Sr. Touro Nós podemos dirigir sua escavadeira? Ah Infelizmente, crianças não podem dirigir escavadeiras Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos Oh Então está bem, crianças Subam agora Eu dirijo a escavadeira E vocês vão ter a importante função de apertar os botões Vamos lá Agora apertem o botão Qual? O botão vermelho? Não, o botão verde A escavadeira derrubou o novo muro Desculpe, Sr. Touro Construir coisas e depois derrubá-las Tudo faz parte da diversão das escavadeiras Peppa e George amam escavadeiras Todo mundo ama escavadeiras Feliz aniversário, Capitão Cão Muito obrigado a todos vocês Papai, você parece triste Ah, não é nada, meu filho É que ver esse barquinho aqui me fez lembrar da saudade que eu sinto do mar O Capitão Cão adora o mar Por que não abre seu presente de aniversário? É um passeio de barco Um passeio de barco? Era isso mesmo que eu queria Vamos lá Não existe nada melhor do que verejar em um barco Você pode ir para onde quiser em um barco à vela Podemos ir para os trópicos ou para uma aventura no Ártico Talvez até vejamos uma baleia É um passeio só de um dia, querido Este é o canal Mas onde está o barco à vela? Nós vamos neste barco de canal Entendi Usaremos o barco de canal para chegar até o barco à vela Não, querido Nós vamos neste barco pelo seu aniversário E passaremos por todo o canal Mas em um canal só podemos ir nesta direção e naquela Vai ser divertido Vamos lá Isso é um barco, pai É, Danny Tem razão Um barco sobre a água Todos a bordo Ah, eu é que queria dizer isso Ah, me desculpe Diga então Todos a bordo Estão velas Ué, onde estão as velas? Barcos de canal não têm velas É só apertar esse botão para fazer o barco andar Ah, obrigado, mamãe calma Ih, lá, vamos lá A senhora pata está indo mais rápido do que o nosso barco Ah, ah Quero apostar corrida, não é, senhora pata? Ah, ah Seguindo a todo vapor Ah, ah Ué, essa coisa não vai mais rápido? Não Essa é a velocidade máxima E se ele tocasse seis vezes, estaria marcando seis horas? Sim, estaria Mas e se ele tocasse cem vezes? Então estaria quebrado Seguindo com o passeio Próxima parada, Tower Bridge Precisamos atravessar a ponte para continuar o passeio Pore Você não pode passar Olhem, há um grande navio ali Ele vai bater na ponte A ponte está levantando Uau A Tower Bridge levanta para deixar que altos navios passem navegando Ótimo, agora o navio já passou Podemos seguir nosso caminho Por favor, abaixe a ponte Eu sinto muito, majestade Mas tem outro navio vindo Assim já é demais Não podemos esperar o dia todo Segure firme, pessoal O ônibus está balançando sobre a ponte E agora o que vamos fazer? Esperem um minutinho Eu acabei de ter uma grande ideia Agora vão todos para a frente do ônibus Tudo bem Viva! A rainha é boa dirigindo ônibus Estão gostando do passeio, crianças? Sim Ônibus abertos são os melhores Por que todos os ônibus não são abertos como esse? Está chovendo Ah, entendi É por isso que nem todos os ônibus são abertos como esse Crianças, abram seus guarda-chuvas É muito importante levar um guarda-chuva quando for visitar Londres Próxima parada, Trafalgari Square Ai, minha nossa, que vergonha A praça está cheia de poças Mas adoramos poças Venha, dê um splash, vossa majestade Isso parece divertido E eu estou usando as minhas botas A rainha adora saltar nas poças de Londres Todos adoram saltar nas poças de Londres Precisam inspirar Inspirar E depois arfar Arfar E depois soprar Quantas bolhas! Lindas bolhas pelo céu Vejam aquela bolha grandona Isso não é uma bolha, Pedro Isso é a lua cheia Ah E você sabe o que nós fazemos quando vemos a lua cheia? Ah Nós uivamos Uuuu Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem Nós uivamos pra lua Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem Primeiro, vocês têm que olhar pra lua no céu E depois uivar Auuu Auuu Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo Auuu 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 Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu Não fui eu Não fui nenhum de nós Auuu É um animal selvagem Auuu É a vovó lobo Feliz aniversário, Wendy Oi, vovó Vocês devem ser os amigos da Wendy Muito prazer Olá, vovó lobo Uau Que orelhas grandes você tem, vovó lobo É pra poder ouvir os melhor Mas que olhos grandes você tem, vovó lobo? É pra poder vê-los melhor E que dentes grandes você tem? É pra comer... Bola de aniversário Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha feita de madeira Ah Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy Vou inspirar e vou arpar e vou sobrar as velhinhas do bolo Você derrubou a casinha de madeira Ah, muito bem Essa é minha filha Segure o seu gorro, George E agora? O vento levou o gorro do George George, vai pegar! O gorro do George ficou preso numa árvore George, está tudo sujo de lama Oh Mas seu gorro continua limpo Graças aos céus por isso Deixa que eu pego pra você, George Ah, eu acho que é melhor eu dar uma ajuda Não, vovó Pig Eu vou conseguir Opa! Puxa vida Peppa está coberta de lama Estou vendo dois porquinhos que precisam de um banho O gorro do George está em cima de alguns juncos no lago Pra nossa sorte, seu gorro ainda está limpo, George Mas como nós vamos pegá-lo? Isso é um trabalho para um adulto Hum Eu vou precisar de um galho Não vai cair no lago, vovô Eu sei o que estou fazendo, Peppa Estou quase alcançando Eu vejo um porco bem grande que precisa de um banho Ovo Pig, mas o que é que você está fazendo? Ora, eu estou tomando uma xícara de chá Não está, não Mas é claro que não Eu estou fazendo uma piada É perfeitamente claro para qualquer pessoa que eu caí dentro deste lago Isso foi uma coisa muito tola Peppa e George estão cobertos de lama também A gente estava tentando pegar o gorro do George, vovô Pig Onde está o gorro do George, afinal? Está voando pelo céu Eu vou pegar o gorro do George Depois todos vocês podem ir se limpar Toma cuidado, vovó Eu usaria um galho Muito obrigada, pessoal Mas está tudo bem Eu estou usando botas Se andar sobre esse esterco, você vai afundar Quieto, vovô Não tenho nenhuma intenção de afundar Eu posso alcançar Peguei! Puxa vida! A vovó Pig está coberta de esterco Uh! Que vovó Pig fedorenta! Eles estão a caminho Câmbio! Eu os vejo vindo Câmbio! Freada muito boa, pessoal! Você está preparado para a Madame Gazela? Câmbio! Mande a descer! Câmbio! Eu não acho que eu precise fazer isso Eu sou uma professora Então eu deveria... Ouvidos e olhos abertos Ouvidos e olhos abertos, sim! Isso é divertido! Toque seu sino! Tocar o sino! Freie! Oh, sim! Frear! Muito bem! Assim é como conduzem suas bicicletas com segurança Crianças, agradeçam aos policiais por se ausentarem de seus importantes trabalhos para falarem com a gente hoje Obrigada! Não há de quê! Sabia que quando eu crescer quero ser um policial? E que parte de ser um policial você gosta mais? Eu gosto de soprar o apito Muito bom! Mas é claro que tem mais em ser um policial do que soprar um apito, não é? Ah, sim! Nós sempre estamos muito ocupados Nós fazemos muitas coisas importantes, como... A polícia resolve mistérios e dirige carros com luzes piscando Na mosca, Freddy! Certo! Nós temos mesmo que ir E lembrem-se, sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos Quem colocou essa árvore aqui? Sim! Não é um lugar seguro para colocar uma árvore Eu vou tomar nota Árvore perigosa em estrada pública Viram, crianças? O trabalho de um oficial de polícia não acaba nunca! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peppa adora a polícia Todos adoram a polícia Cuidadosamente para dentro da água Eu não consigo ver nada Não tem nada lá Espera, eu acho que estou vendo uma coisa Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a senhora crocodilo Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins Ah, pinguins! Adoráveis não são? E agora é hora da refeição deles Pinguins comem peixe Pinguins são muito bons de pegar peixes E é bom bolear E eles gostam de nadar Se olharem através da parede de vidro Vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água Nossa! Eles são mesmo bons nadadores Sim, é por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles Muito interessante! Obrigada, senhora crocodilo e senhor leão O prazer é nosso, senhora guinou Gazela! Claro que sim, madame gazela Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver! É muito alto! É uma girafa! Sim, aquele é meu pai Ele é o tratador do zoológico Olá, eu sou o senhor girafa Olá, senhor girafa! Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar Olhem lá! Tem um viveiro! Deve ser um animal selvagem que voa! Deve estar escondido Nos observando Esperando Para agarrar! Borboletas! Senhor girafa cuida das borboletas Está na hora da refeição das borboletas? Sim! E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores É, toda essa conversa de comer me deixou com muita fome Eu também! Agora é a hora da nossa refeição O que tem para o almoço hoje, senhor leão? Agora caixa de lanche para todo mundo Tanto este, suco de fruta e uma maçã Vamos ter um piquenique em caixa Calma, pessoal! Viva! Quando fazemos um piquenique, a senhora pata sempre aparece Ah, não há chance da senhora pata aparecer no meio do deserto Esse animal é um ornitorrinco A senhora ornitorrinco sempre aparece quando nós temos um piquenique Comida pronta! Espiga de milho para todo mundo! Viva! A Peppa gosta de espiga de milho Todos gostam de espiga de milho Acho que está na hora de um jogo Com certeza! Eu trouxe um taco de críquete Ah, se joga críquete na Austrália? Se nós jogamos críquete, nós nascemos brincando de críquete Críquete! Como vocês brincam disso? Você acerta a bola com o taco Ah, se a gente pegar, você está fora Pronto, papai? Você está fora, pai! Ha, ha, ha! É sua vez, Peppa! Boa tacada, Peppa! Minha nossa! A bola caiu bem na árvore! Ha, ha! Só tem uma árvore por perto E a nossa bola fica presa logo nela Se eu te levantar, Peppa Será que consegue ver a bola? Ah, um ursinho de pelúcia está segurando ela Não é um urso de pelúcia, Peppa Ele é um coala Obrigada, amigo Esse é o animal mais fofo que eu já vi em toda a minha vida Mas a senhora também é fofa, senhora Ornitorrinco Você é assim Tudo bem, pessoal É hora de ir pra casa Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa Eba! Eu adorei o nosso piquenique no interior Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui Que ótimo! Boa noite! Boa noite! Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Kangaroo George quer ir surfar Desculpe, George Você é muito pequenininho para surfar As ondas estão ficando grandes demais pra Peppa e Kylie Não é hora de ir pra casa? Está brincando? Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem Beleza! Isso é próprio do surf! Essas ondas estão incríveis! Uau! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe Se divertindo, Joey? Agora é a vez de vocês surfarem, meninos Obrigada, mas estou bem feliz em assistir Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido Ai, as ondas acabaram Que pena, Sr. Pig Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje Ah, é uma pena Mas é ideal para o pequeno George ficar remando Eu vou com você, George Nada de surf, George Mas ao invés disso, você pode sentar em mim George gosta de sentar em cima do Papai Pig Olha só aquela onda vindo ali, ó Nossa, e ela é gigantesca Papai, tem uma grande onda vindo O que é? A onda! Eu acho que eles querem um olá, George Olá! Olá! George está usando o Papai Pig como prancha de surf Nossa, o George tem um ótimo equilíbrio Viva! Você é um surfista nato, George Talvez você possa me ensinar alguns truques Meu irmão é o melhor Dona Coelha, por favor, venha resgatar a gente É muito importante Venha depressa Estão indo para aí Todas as crianças levaram suas lanternas de abóbora Para a escola Bem-vindos ao nosso concurso de abóboras Se todos estiverem aqui, nós podemos começar A Peppa não está aqui Uh, onde ela está? O helicóptero de resgate da Dona Coelha chegou até a estufa do vovô E então, quem precisa de resgate? Minha abóbora! Temos que levá-la para a escola Há tempo de chegar para o concurso de abóboras Está bem Subam a bordo Próxima parada à escola Acho que teremos que começar sem a Peppa Ah, não será divertido sem a Peppa O prêmio de melhor abóbora plantada e colhida vai para... Suze Ovelha Sou eu! Eu que divirto! O prêmio de melhor abóbora comprada no supermercado vai para... Pedro Punei Sou eu! Nem! E o prêmio de melhor abóbora de plástico vai para... Que barulho é esse? Vejam! O que é aquilo? Tem uma luz no céu Eu acho que é uma abóbora voadora E é a abóbora da Peppa Puxa! Olá! Desculpem o atraso Olá, Peppa! Eu consegui chegar a tempo do concurso de abóboras? Sim, é claro! O prêmio de melhor abóbora voadora vai para... Peppa Pig! Viva! Este é o melhor Halloween de todos! Peppa adora Halloween! Todo mundo adora! Marchando e tocando seus instrumentos! É isso aí! Maravilhosa marcha, crianças! Não foi divertido? Sim, mas eu não quero ela! A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente E pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço! É uma festa de aniversário alienígena! O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Eu sou um alien! Robôs do futuro! Robôs do futuro! Essa é a melhor música até agora! Não, não! Eu acho que o aparelho está quebrado! Pronto! Awww! Agora digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada! Me faz sentir cansada Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não, essa é a música Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão Um rapaz, um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música, o aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço Eu também Tudo bem, em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama Por aqui Vem comigo, pessoal Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas Minha mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas Precisamos da pina si Peppa e George chegaram em casa Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo É mesmo, querida? Sim A Madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar Sim, não tenho dúvida disso Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa Você sabe que ele não gosta de altura Mas você não se importa com altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo pra altura Que bom! Obrigada, mamãe Piggy, por aceitar saltar de paraquedas de um avião O quê? Mas eu nunca fiz isso Vai ficar bem, lembre-se, é para as crianças Ah, nesse caso, é claro que eu farei Vida, mamãe Piggy! Chegou o dia da mamãe Piggy saltar de paraquedas Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso É tudo por uma boa causa, mamãe Piggy Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião Não se preocupe, você fará muitos treinos antes Olá, mamãe Piggy! Senhor Coelho é o treinador de paraquedas Isto é um paraquedas Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar Depois que saltar Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar Por que não? Pronto, você nasceu pra isso É só isso? Sim, já está totalmente preparada Viva! Todos a bordo! Papai Piggy, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto Tudo bem, mamãe Piggy Eu vou subir no avião com você Boa sorte, mamãe! Não se preocupe, mamãe Piggy Lembre-se, você tem um paraquedas Sim, papai Piggy Oh, nós estamos muito longe do chão! Oh! E agora? O papai Piggy despencou do avião Aí vem ela! Não, espere! É o papai Piggy! Prontinho, Peppa Esta é a sua altura Eu estou mais alta do que antes É porque você está crescendo, Peppa Agora é a vez do George Pronto, George Esta é a sua altura Eu sou mais alta do que o George Não se preocupe, George Quanto mais velho, mais alto vai ficar Sim, mas eu sempre serei mais alta do que você, George Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha Está na hora da escola Crianças, hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola Digam olá para o Gerald Olá, Gerald! Olá! Puxa, você é muito alto Então você deve ser muito velho Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa Eu sou mais alta Não é não Eu sou sim Devemos medir até o topo das orelhas Oh, as orelhas contam? Gerald Girafa é o mais alto Ah, eu queria ser a mais alta, Gerald Eu também Eu também Eu também Eu também É a hora do lucro Card, pique e esconde Vamos sim Um, dois Enquanto Peppa conta até dez Todos devem achar um esconderijo Dez, sete, oito, nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Te achei, Gerald Irmão Você não me achou Nem é mim Nem é mim Nem é mim Sempre me acham porque eu sou muito alto Oh E não é divertido ser muito alto Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo Eu tenho que me inclinar para falar com o George Olá, George O que você acha de ser baixinho? Pular para cima e para baixo em poça de lama E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água Terra e água Misturem elas para fazermos a poça de lama Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca Vamos adicionar mais um pouco de água Por favor, Peppa, pule de novo Essa poça está perfeita Boa e lama senta E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto Concreto é o que nós usamos para fazer um novo parquinho Ele começa molhado e macio como lama Depois fixa e endurece para sempre Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme Deixe-me mostrar a vocês Vejam, está muito mole Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro Exatamente, vai ficar tão duro quanto o rocha É, Papai Pig, eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, Sr. Touro Só estou conversando com as crianças Tudo bem, mas é que... Vejam, o concreto ainda está mole Ainda mole E agora... Duro Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples Agora, Sr. Touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro Ah, Papai Pig está preso Não se preocupe, Papai Pig Eu resolvo isso num instante Como? Eu vou escavar o parquinho Papai Pig adora ser tirado do concreto Todos adoram ser tirados do concreto Ah, alguém está escondendo um ovo Deve ser o coelho da Páscoa Queria poder ver o coelho da Páscoa de verdade Talvez a gente consiga ver pela janela Sim! Oh, não consigo ver nada daqui Nós nunca vamos conseguir ver o coelho da Páscoa Vocês não podem espiar Desculpa, mamãe Olá, pessoal Olá, Sr. Coelho Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver Oh, elas estão bem Papai, você viu o coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o coelho da Páscoa está lá agora Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim, eu diria que sim Muito bem Prontos para começar a procurar os ovos que o coelho da Páscoa escondeu? Sim! Preparar Quando tiverem encontrado todos os ovos, vamos dividir igualmente Deve haver um ovo para cada criança Podem levar o tempo que precisarem para encontrar os ovos Danny encontrou um ovo embaixo do vaso de planta Suzy encontrou um no arbusto Peppa encontrou um ovo na árvore George encontrou um no balde Acabou! Nossa, isso foi rápido E com um ovo cada Ótimo! Espera, o que é aquilo lá? É o coelho da Páscoa! Shhh! Vamos andar bem devagar Sim! Agora vamos ver como é o coelho da Páscoa Esse não é o coelho da Páscoa Essa é a Rebeca Coelha Pensamos que fosse o coelho da Páscoa Não, eu sou eu E eu encontrei um ovo Nós todos encontramos os ovos Eu sou uma coelhinha e gosto de brincar Eu pulo, brinco e salto até o dia acabar Acho que não é esse grande botão vermelho, George Seria muito evidente Isso, tentamos simplificar as coisas E divertido Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar Uau! Este deve ser o banquete medieval Sim, ele parece muito saboroso É tudo feito de plástico Sim, é para mostrar como seria um banquete medieval de verdade Mas é claro, como parte da visita, vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade Fantástico! Aqui está o banquete na caixa Sanduíche de queijo medieval, picles do bobo da corte e gelatina do rei É um pequeno piquenique numa caixa Sim, este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando E agora é hora de conhecer o dragão George, não vai ser um dragão de verdade São dragões de faz de conta Sim, não fique triste se for só a dona coelha segurando o pequeno fantoche A dona do ele está pilotando o enorme robô dragão Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim, por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo Ah, ele está indo para o nosso carro Por isso, também, é por risco do dono do carro E esse é o fim da visita Espero que tenham se divertido Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George George ama castelas Todo mundo ama castelas Puxa, quantas compras! É tudo que estava na lista do vovô Pig Onde está o carro? Eu não trouxe o carro Eu não sabia que você ia comprar tanto Ah, eu vou chamar um táxi Alô, serviço de táxi? Um táxi chegará aí rapidamente Me desculpem, preciso sair agora Já volto Serviço de táxi Para onde vocês vão? Casa da vovó e do vovô Pig, por favor É pra já, podem entrar Veja o que fizeram compras As pessoas compram muito ultimamente Vamos comprar isso, comprar aquilo, comprar, comprar, comprar Dona Coelha, por que a senhora está falando sem parar? Os motoristas de táxi são assim, Peppa Ah Aliás, eu levei o senhor Batata um dia desses A vovó Pig vai viajar por alguns dias O vovô Pig vai ficar sozinho Isso é uma lata de comida Para tirar a comida daqui, vai precisar disto Isto é um abridor Eu sei o que é isso, vovó Pig Se quiser cozinhar um ovo, enche uma panela com água e... Sim, sim, eu sei disso Vovó Pig Olá, meus netinhos Trouxemos as compras Por que não está no aeroporto, vovó? Ah, sim Melhor chamar um táxi Serviço de táxi Olá, vovó Pig Eu gostaria de ir ao aeroporto, por favor Pois não Pode entrar Obrigada Papai, nós podemos dar tchau para a vovó lá no aeroporto? É claro Tchau Tchau, tchau Indo para o aeroporto, não é mesmo? Sim E na verdade estamos com um pouco de pressa Pressa aqui, pressa ali Por que as pessoas estão sempre com pressa? A vovó Pig tem que pegar um avião Ela está indo viajar de férias Férias? Eu nunca tenho tempo para sair de férias Estou muito ocupada, estando com pressa Dona Coelha Está falando como motorista de táxi de novo? É O táxi, enfim, chegou no aeroporto Tchau, tchau, meus netinhos Tchau, tchau, vovó Tchau, tchau Peppa e George estão dando tchau para a vovó Pig Veja o Sr. Lobo Táxi Pode entrar Tchau, tchau, Sr. Lobo Peppa e George adoram dar tchau Tchau, tchau Papai, como nós vamos voltar para casa? Voltaremos de táxi Oh, ele se foi Estava de férias, não é mesmo? Na verdade, estou muito cansado Se importa se não falarmos? Falar? É, as pessoas falam muito hoje em dia, não é mesmo? Falam, 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 falam Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau